Devagar, vamos alinhar! Devagar, devagar! Devagar, devagar! Espera, espera! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Desce na quadra! Puta que parede! Forra, caralho! Vai, meu c**! É aí! Engúvar em Aline! Desce na quadra! Aí! Ahem! Aline! Está aí! Estar aí, Aline! É aí! Tá certo, tá certo! Tá certo, tá certo! Tá certo, tá certo! 2 e 1 E o coroa caiu, caralho! Quem? Coroa até caiu!